Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Nesse tutorial, seguindo aqui alguns pedidos, eu quero te ensinar a como fazer para adicionar foto aqui ao perfil do Mercado Pago. Por algum motivo alguém me pediu isso, eu achei que seria sensato gravar esse tutorial. Vamos entrar aqui no aplicativo do Mercado Pago para fazer isso. Muito bem, estou aqui na janela principal do Mercado Pago. Você vai clicar aqui em cima, nesses três tracinhos aqui na parte superior da tela. Vai clicar logo na sequência, aparece aqui Olá, aqui aparece o meu nível, nível 1, Mercado Pontos. Você vai clicar aqui nesse íconezinho, onde aparece aqui uma espécie de ícone de perfil com mais do lado. Clica aqui, pode clicar. Muito bem, e aqui ele está listando para mim, aqui o ícone de foto, aqui embaixo meu nome, meu endereço de e-mail. Você vai clicar aqui nesse ícone de foto, clica aí, pode clicar. E aqui ele vai carregar para nós a informação, foto de perfil, câmera, galeria. Vou selecionar uma foto aqui da galeria, clica aí em galeria. Galeria de novo, eu vou adicionar essa foto aqui. Muito bem, pronto, vou clicar aqui em aceitar. Muito bem, então já adicionamos aí a foto ao perfil do Mercado Pago. Coloca aqui embaixo nos comentários se deu certo para você, coloca a sua dificuldade com o aplicativo. Vou ficar muito feliz em poder te ajudar, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, tchau. Obrigado. Obrigado. Obrigado.